Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Esse é um videozinho da Ema, um exercíciozinho que eu fiz ontem com ela. Basicamente eu tô fazendo o place com ela e eu fiz uma coisa divertida aqui, que eu peguei todos esses bichinhos de pelúcia que eu tenho e trouxe e coloquei junto no place com ela, tá? A Ema adora morder coisas de tecido, paninhos, bichinhos, todas essas coisas aqui. São coisas que ela gosta muito de pegar. Então, eu tô fazendo um exercício de controle de impulso com ela e tô colocando todas essas coisas no perímetro dela pra que ela possa aprender a estar com essas coisas e não necessariamente interagir, tá? A Ema tá com oito meses e ela é uma cachorra que é muito curiosa, ela tem muita vontade de interagir com as coisas e isso pode ser um problema lá na frente. Então, eu quero que ela aprenda a tolerar certo tipo de situação. E claro que bicho de pelúcia não é bicho real e a intenção aqui não é fazer esse paralelo, mas é usar simplesmente os bichinhos como distração. Principalmente esse gremlin aí, que você encosta nele e faz um barulho. Então, é você introduzir um pouco mais de estímulos ao redor do exercício e eu não tenho problema com ela em olhar ou mover a cabeça, como vocês estão vendo ela fazer. Eu só não quero que ela vá lá pegar e morder, tá? É super típico isso de cães jovens. Eles querem pegar nas coisas, eles têm essa sensação com a boca, que é experimentar o que acontece ao redor deles e a Ema é uma cachorra muito intensa nesse sentido. Então, ela tem muito prey drive, principalmente com pássaros, coisas na rua. Então, eu quero que ela aprenda a estar de frente para coisas diferentes, coisas que chamam a atenção dela sem interagir. São várias etapas que eu falo do exercício do place, né? Que é quando você traz esse exercício para o mundo do cachorro e você vai começando a trazer variáveis, que são, como eu estou mostrando aí, bicho de pelúcia, um bicho que se move, uma música que aparece, um movimento diferente, uma vassoura, um bunker caindo no chão, como eu joguei agora. Qualquer coisa similar que possa trazer movimento, sons, estímulos diferentes durante o exercício, tá? Eu sempre falo que o exercício do place é um exercício de duração e o grande teste são as distrações do mundo real. E dentro de casa, a gente tem a oportunidade de recriar uma série de coisas ou simular coisas diferentes, tá? Então, isso é super importante para os cães, principalmente para cães jovens que são mais agitados, que são mais intensos e até para os cães mais calmos mesmo, porque em algum momento, quando você estiver na rua e você quiser estacionar o seu cachorro e conversar com alguém, ou você quiser tomar um café, ou quiser almoçar, ou estiver esperando na fila do pet shop, em qualquer lugar desses, vocês vão encontrar coisas ao redor dos cães que vão chamar a atenção deles. E o mais importante é o seu cachorro saber tolerar tudo isso que acontece ao redor dele e estar com você, estar calmo e tranquilo e neutralizar as coisas ao redor dele, tá? Então, esse exercício começa em casa. Eu estou usando... a E-Color ajuda a intervir. Eu consigo fazer essa intervenção à distância, tá? Ela está de guia aí para garantir que se ela sair correndo, eu posso trazer ela de volta. Mas a gente já está fazendo bastante coisa só contando com a resposta do colar eletrônico que vocês estão vendo ela usar, tá? Então, é um equipamento maravilhoso que facilita muito na construção a longo prazo da duração com distrações na fase do exercício to place, tá, pessoal? Mas é isso. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse vídeo, mais um exercíciozinho, podem deixar aqui nos comentários desse vídeo. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.